Bloco retangular, tá bom? Bloco retangular, isso aqui, vocês estão vendo, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Esse aqui tem 19 centímetros, né? 38 de comprimento e 14 de altura, tá? Isso aqui é pra calcular o quê? Calcular quantos metros cúbicos, né? De produto tem nesse bloco retangular, né? Você vê que o bloco retangular também, ó, ele tem uma aresta, que é essa linha aqui, ó, e tem o vértice, que é esse pontinho aqui, ó, o vértice, tá? Você observa, para saber o tamanho de um bloco retangular, é preciso conhecer as medidas de três arestas. O comprimento, a largura e a altura. Essas são as três dimensões do bloco, né? O comprimento, a altura e a largura, tá? Olha aí, ó, o comprimento, a altura e a largura, né? Devido às três dimensões, dizendo que o bloco retangular é uma figura geométrica tridimensional, também podemos dizer que é uma figura geométrica espacial, ao contrário de suas faces retangulares, que são figuras planas. Quando as três dimensões são iguais, o bloco retangular é chamado de cubo. Esse aqui, no caso, tá vendo, ó? As três dimensões, eles são iguais. A altura, o comprimento e a largura. Então, isso aqui é o cubo, tá? Eu tenho a mesma quantidade de metros, né? Os três lados. Esse aqui é retangular, por quê? As arestas, que é o comprimento, a largura e a figura, elas têm valores diferentes. Eles que têm 38 de comprimento, né? Têm 14 de altura e têm 19 de largura. Tá bom? Tá.